Na zona rural de Inhapim, um homem de 25 anos, ele morreu e outro ficou ferido depois de ser atingido por um raio. É outra coisa também que acontece demais, ainda mais nesse tempo chuvoso. Quando eu era mais novo, minha avó falava, não segura, nem engafa, nem colher não. Na hora do raio, se eu acreditava nesse negócio, não, Lamonier, eu sempre acreditei. Eu comia com a mão. Aí, por quê? Porque acontece isso aí, ó. Lá, descarga. As informações dão conta que Gleison Dutra e Leonardo Nunes prestavam serviço para uma empresa fornecedora de internet. Acabei de falar aqui dos profissionais que trabalham com isso, né? Essa empresa é de Dom Cavati e eles estavam próximos a uma torre. Começou a chover forte na região, então os rapazes se abrigaram. Eles se abrigaram em um cômodo, exatamente para se proteger da tempestade, mas infelizmente foram atingidos. E por protocolo de segurança, normalmente essas torres, elas têm instalado lá um equipamento chamado para-raio, né? Esse equipamento é exatamente porque ele atrai o raio, para o raio não cair em cima de uma pessoa. É porque se atingir uma pessoa, é estrago o que acontece, né? Gleison, morador de Dom Cavati, ele morreu no local. É muito forte, né? E Leonardo, morador da zona rural de Inhapim, ele foi socorrido com vida para o pronto-socorro de Caratinga. A vítima que ficou ferida gravou um vídeo. Ele gravou um vídeo depois contando, né? De acordo com o boletim divulgado pela SEDEC, coordenadoria estadual de defesa civil de Minas Gerais, Gleison é considerado a sexta morte em decorrência das chuvas no estado. Então, provavelmente, não está contabilizada aquela que o Fantônio contou de Telflotone, né, Jarão? Estou certo? Porque o Fantônio contou de uma morte... Ah, então, a que o Fantônio contabilizou ontem já seria a quinta, é essa, então, a sexta, né? É. Aí, ó, antes do raio... Roda esse vídeo aí, Jarão, tem áudio nele? Onde nós estamos nesse momento? Tudo branco, chuva aqui. Uma cadâmula lá embaixo, tudo branco, chuva. O Grayson está aí. O somzão está litorando. Ó, a gente está aí. É, que tristeza, né? Ele ainda mostra o colega, né, o colega que depois foi atingido pelo raio e perdeu a vida, né, coitado? É, que tristeza, né? É, está contabilizado aí em coisas decorrentes da chuva, porque exatamente foi um fenômeno da natureza, o raio, né? E o raio acontece por causa da chuva, realmente, né? E o raio acontece por causa da chuva, ele ainda parece que o contaminatedria é um fenômeno da natureza.